Olá, bom dia, compadres e comadres e todos aqueles que chegam de novo. Para quem não me conhece, eu sou a Célia e esta é mais uma vez a Cozinha da Casa Portuguesa. Hoje vamos fazer um almoço. E qual é o almoço? Vou fazer um franguinho no tacho com laranja e mostarda. É uma receita económica porque é feita no tacho. Há muitas receitas de frango e mostarda, mas feitos no forno. Eu também faço, só que os fornos são grandes, acabam por consumir muita eletricidade ou gás. E nesta altura, tudo quando pudermos reduzir é bom, porque todos nós sabemos que isto está complicado. Então, vou-vos dar esta receita. É muito simples. Eu tenho aqui um frango que comprei. Este frango até tem miúdos, que eu tirei e que depois vou utilizar numa outra receita. Que até vou fazer e vou dizer, vai ser em homenagem à minha mãe. Vou fazer uma canja à mala da minha mãe depois. Por isso já tirei os miúdos e reservei. Agora, vou agarrar neste franguinho, vou arranjá-lo, tiro as pontas das asas, separo e corto todos aos bocadinhos. Para esta receita, quais são os ingredientes que eu vou precisar? Vou precisar de azeite, alhos, louro, um bocadinho, que é uma colherinha de café ou de chá, de pimentão fumado, conforme também a quantidade de frango que vamos fazer. Mas não é preciso ser muito. Vou utilizar sal, como é óbvio, pimenta, esta é pimenta preta, vou utilizar mostarda e laranja na íntegra. Esta laranja vai toda fazer parte. E no fim, um bocadinho de amido de milho. Vou servir também este frango com outra receita que também vai ser posta à par, porque eu não gosto de misturar as receitas, que é com batatinha bugalho. Pronto, esta batatinha é muito pequenina, eu depois vou ensinar, ela é mesmo pequenininha, pequenininha, olhem aqui, a palma da mão. Isto é uma batatinha bugalho, pronto. E vou ensinar a fazer estas batatinhas bugalho para depois servirmos com este franguinho. Atenção que aquela também é uma receita hiper mega económica. Agora, o grande problema é que esta batatinha só se costuma encontrar em mercados e feiras, e não há sempre. Mas quando há, costuma ter um preço também bem mais acessível que a outra batata. E ainda tem outra situação, não vai ter desperdício, por isso não há procura da batatinha bugalho. Irá a ser colocada depois. Agora, vou começar a limpar o franguinho, parti-lo aos picadinhos e depois já venho. O nosso frango já foi partido, já está lavado. Retire grandes partes do osso, que não vale a pena colocar. Olha, todo aquele osso, nós estamos a desmanchar o frango, todo o osso que está a mais. No entanto, a parte do espinhaço está aqui, inteirinha. E agora, vou passar para o tacho. Eu vou-vos dizer, isto ficava mesmo muito a boira numa bocada de barra, mas tinha que ser com um ou outro, que não este. Não pode ser nestes fogões. Azeite. Eu vou pôr num fundo de tacho de azeite. O que é que isso quer dizer? Umas seis colheres de sopa. Quem não cozinhar com azeite, cozinhar com óleo, porque há muita gente hoje em dia que já cozinha com óleo. E há gente que até não gosta de azeite, pode fazê-lo. Pronto. Vou forrar o fundinho do tacho com azeite. É que isto dizia-se que era ouro líquido, e realmente hoje em dia é ouro líquido. Olha o preço que está. O nosso fogãozinho hoje estava mal, não queria ligar, a placa estava a fazer greve. Bom, vamos estar aqui o azeite, já o pôs a aquecer. Agora já ligou. Isto é porque eu tenho os dedos, até tenho os dedos um bocadinho de armentes, e provavelmente não estava a fazer a força suficiente, tenho as mãos frias. Vamos acrescentar já ali ao nosso azeite, duas colhinhas de louro, que vou lavar e pôr ali já no azeite. E entretanto, vamos temperar o nosso franguinho, enquanto o azeite vai aquecendo, nós vamos temperar aqui o nosso franguinho. Tenho uma laranja. Primeira coisa a fazer, lavar a casca da laranja muito bem e ralá-la. Vamos usar unicamente o vidrado para já da laranja. Só um pouquinho de facto do vidrado da laranja. Não vão muito fundo, andem mais com a laranja, é uma laranja grande, andem com ela assim mais à roda e não vão muito fundo para não apanhar a parte branca. É mesmo só para termos aqui o aroma da laranja. O nosso azeite continua a aquecer com as folhas de louro, até pus a tampa porque ele está a saltar um bocadinho. Tenho aqui a rala toda da laranja, raspado, a laranja raspa. Ai! Vou temperar com sal. Uma pedrinha de sopa, isto é mais ou menos, isto são duas pedras de sobremesa. De sal, para já. Vou temperar-lhe com pimenta preta. Já disposto da pimenta preta, assim, de meio. Acho que ela é mais. No entanto, cada um usa a pimenta que puder. Caso tenham algum problema com a pimenta, a pimenta branca é menos agressiva que a preta. Pronto, é uma pimenta descascada, é uma pimenta já tratada de outra forma, mas a preta é mais saborosa, vamos ser sinceros. Este ruim faz muito barulho e morre muito pouco. Mas pronto, está a pimenta, já lá está o louro. Preciso agora de picar para aqui uns dentinhos de alho, que vou fazer rapidamente. Vou acrescentar uma colherzinha também de pimentão fumado. Pronto, mas é uma colherzinha de chá no máximo, eu vou pôr aqui assim só o biquinho da colher. Pronto, entre a colherzinha de chá e a colherzinha de café, não é mais. E vou colocar, agora vou descascar alhos e colocar. Entretanto, acabei de picar 5 dentes de alho, o mais picado possível. Que vou juntar também aqui ao tempero. Junto ao tempero também vai uma colher de mostarda. Esta é um bocadinho forte, é de jom, por isso eu vou colocar só assim uma colher mal cheia. Porque é muito forte, esta mostarda é mesmo muito, muito forte. E vamos envolver todo o nosso frango neste tempero. Entretanto, o azeite já deve estar quente. E vamos colocar o nosso frango a fritar. Com o azeite bem quente e o nosso louro lá dentro, vamos colocar o frango. Aconselho a fazer numa vazia funda, porque salta, espirra. E isso é sempre bom se o frango a fritar com uma vazia a ser mais quente. Daí ser no tacho. E de novo vamos o frango no tacho. Ficamos aqui o nosso frango todo. Com o fogo alto, ou seja, com o lume alto. O resto do alhinho, como estão a ver, ele não tem grandes líquidos, não tem grande molho. Convém que o frango esteja bem escorrido quando se vai temperar. E vamos deixá-lo ganhar alguma cor. Vamos deixá-lo passar alguns minutos, cerca de 15 minutos, mexendo frequentemente. Para ele ganhar cor, mas não torrar, mas tem que ganhar cor. E tem que passar o frango, convém ficar passadinho. Vamos o deixando assim. Agora dou-lhe a volta. Esta já é a primeira volta. Põe a tampa e vou deixar ficar aqui a cozinhar, a fritar. Eu disse que punha a tampa, mas a tampa tem que abrir um bocadinho, senão ele vai estrofar e não fritar. Entretanto, agarro na minha laranja, que do que requer é casca, há uma laranja grande, e vou espremê-la. Vou aproveitar o sumo todo aqui da nossa laranja. Pronto. Num espermodoro. O espermodoro é atrás da laranja. Num espermodoro vou espremer o suminho da laranja. E no meu javinho, isto é um javinho. Vamos dar aqui mais uma volquinha ao nosso frango, que é o que tem que cozinhar. E tem que cozinhar todo por igual. Por isso, vamos dar aqui uma volquinha. Ele cozinhando. Só no próprio suco, estão a ver? Muito cheirinho. Eu estou a dizer que cheirinho, porque há aqui alguém que até fraziu o olhinho. Quem é? Bom dia, boa tarde e boa noite. Não sabes, para que horas do dia é, mas tu estás cheio de fuminha, não é? E ele fez-me assim, hum, pronto, que é o cheirinho, realmente dá. Cheira muito bem. Cheira divinalmente bem. Daquele lado, desculpem lá, desculpem lá, que isto às vezes é praça assim, os braços atrás por cima. Mas pronto. Vamos lá voltar a pôr aqui assim a tampinha, mas deixando sempre assim um bocadinho aberto, que é para ele evaporando, que é para ele fritar mais do que estufar. E vamos esperar que ele esteja pronto para depois terminar aqui com o nosso suminho de laranja e depois aplicando aqui o amido de milho. O nosso franguinho, sabemos que ele está bom quando ele só já tem a gordura por baixo. Ele já consumiu quase todos os outros temperos. E só tem assim ali a gordurinha. Estão a ver? Ele está frio. O que é que agora vamos fazer? Com o nosso sumo de laranja, vamos regar toda a mistura. Isto é este coisinho, é para não cair os garocinhos, mas ele está a deitar porque, entretanto, tem a polpa. Vou tirar aqui o coisinho, não faz mal ficar com a polpa da laranja. Pronto. Ele já tem aqui em cima com os caroços, porque os caroços não foram. Era só a polpa. Vamos regar com a polpa. Vamos deixar para ver. E num copo, aqui num copo, vou colocar uma colher de amido de milho. O amido está no fim, já não é muito cheio, não é assim cheio de amido de milho. Que vamos completar com água. Se acharem que o frango tem falta de tempero, eu já provei, que acho que o meu não precisa de mais. Vamos dissolver muito bem o amido de milho na água. E agora vamos acrescentar este amido aqui ao nosso frango no tacho. Isto porque vai criar um molho bem grossinho, bem gostoso. Quando o frango já está bem passadinho como está agora, não o consegue já muito, chacoalhem só assim o tacho. Não convém, já está muito a mexer. Porque o que é que acontece? O frango começa a partir um bocadinho. Este é bem terrimo, ele está bem frito. Pronto, vamos agora criar aquele molhinho grosso, vamos voltar a deixar ferver. Se notarem que ficou com o molho espesso mais, acrescentam mais um bocadinho de água. Ou mais um bocadinho de sumo de laranja. Isto é à vontade de cada um. No fim já vem mostrar. O nosso frango está pronto. Já está um molhinho grosso, já está cozido, já fraveu, não é? Portanto, eu vou deixá-lo aqui em cima e vou abafá-lo. Agora sim, abafá-lo mesmo para o molho acabar de cozer. Não sabe a farinha não sabe nada. Mexemos-o assim um bocadinho. Eu vou acabar outra receita que eu tenho e depois já vou mostrar para que o final das duas receitas terá que ser o mesmo. Pronto, o nosso franguinho está pronto. Vamos entratá-lo. Porque já ali temos umas batatinhas para o servir. Vamos tentar o tirar assim direitinho. Um bocadinho do frango. Este frango é de aviário, no entanto, se fizerem com o frango do campo ao frango caseiro, ele ainda resulta muito melhor. Mas não vou mentir, este não é de aviário hoje. Por isso é que ele está assim um bocadinho mais esfeito. Se for um franguinho caseiro, faz um café sempre melhor. Mas hoje era o que havia, é o que vai. Aqui é que a cadeninha é esquisito. Desculpem que eu devia desviar o dedo que estava-me a queimar. É que me estava a queimar. Pronto, o nosso frango é servido assim com o seu medinho, bem quente. Isto é um prato para se comer bem quente. Está aqui o franguinho que eu depois já vou mostrar com a dita batatinha que estou a fazer de acompanhamento. Bom, as nossas receitas estão prontas, como vocês já estão a ver, ainda continuo a fritar umas batatinhas. Isto é uma receita dupla, vão ter uma receita num vídeo, outra receita no outro. Mas é assim, aqui está, e foi o que vamos terminar e vamos falar agora, do nosso frango no tacho com laranja e mostarda. E como em todos os vídeos, eu vou ter que vos contar uma coisa. Eu à hora de fazer o frango, reparei que não tinha mostarda em casa. E o único comércio que fica aqui, bem pertinho, é uma loja ucraniana. E eu disse ao meu marido, não devem ter. E o meu marido, tem, tem, que eles consomem muita mostarda. E eu fui à loja, mas é óbvio. É mostarda de mijão, mas eu não sabia qual era o tipo de mostarda. Nunca lá tinha comprado. Já tem comprado outros artigos, mas este não. E trouxe duas embalagens de mostarda, para ver qual seria a mais próxima da nossa de mijão. Elas são boas, mas são extremamente fortes, comparadas com aquelas que a gente... A mostarda de mijão já é forte, mas esta, primeiro não tem nada a ver com a nossa mostarda, aquela normal. E depois de mijão, é bem, bem forte. E eu fui provar uma, uma colherinha, provei, mas a minha marida e a minha filha já tinham provado. E estavam fartos de serreiro. E eu fui provar, e o meu marido diz, prova é essa, prova. E eu provei, e a mostarda é muito forte. Então, por isso eu puxou um bocadinho, que ela é realmente muito forte. E eu disse, ah, isto é forte, esta tem um travo. E o meu marido diz assim, então não proves a outra, porque com a outra vais à lua e custas a regressar. Vai regressando muito devagarinho. Gente, partou-se de serreiro. Pronto, hoje temos a questão da mostarda. Agora, o nosso frango, eu provei, ele está excelente. A laranja é muito doce, então ele está mesmo com o top. Eu não pus muito, vocês façam isso. Vejam, provem a mostarda. Se for uma mostarda adocicada, não tem grande problema. Agora, realmente, se for uma mostarda muito, muito forte, usem com moderação. Pronto, com moderação. Este está moderado, está bom, está saboroso. Vai ser apresentado com a receita das batatinhas, que vem no outro vídeo a seguir. Aqui está o nosso frango, espero que gostem. Ele é excelente. Está mesmo muito saborosinho. A laranja depois é muito doce mesmo, mas que o contraste está ali bom. Então, façam com o que gostam. É um prato bastante acessível. As carnes de artes ainda estão mais acessíveis, principalmente o frango, por isso já sabem. Dedim no like, se puderem. Mandem-nos as vossas mensagens. Deem a vossa opinião. Se gostaram, se não gostarem. Se querem continuar que eu faça pratos mais económicos, se preferem outro tipo de pratos, pronto. É como vocês quiserem, porque esta casa é minha. É nossa, é vossa. É a casa portuguesa que é a casa de todos nós. Beijinhos grandes. Fiquem com Deus. Espero que gostem.